Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar o meu galo, meu galinho de Nagasaki, ele tem uma cor muito bonita, um preto com branco chamado Moldley, ele é bem baixinho e também ele tem as peninhas frisadas, como vocês podem ver, beleza? Esse é o meu galo Moldley, frisado, bem bonito, top, bem baixinho e aqui eu coloquei ele junto com as mini sura, olha essa galinha aqui, como é linda, vai sair uns pintinhos top dela com ele, coloquei outra ali, uma franguinha, já está para iniciar a postura, vocês podem ver a taquetinha ali, vou focar nela aqui, bem pequenininha, beleza? Aí essa aqui é uma Nagasaki Moldley também, umas pintinhas brancas bem pequenininha e aqui nós temos uma garnizé, essa garnizé é linda, ela é cinza com as pintinhas brancas, ó, tá vendo? Ela bota ovos azuis, essa garnizé, é polaca, entendeu? O pescocinho dela não tem penas e ela é ótima para chocar, é ótima poideira, bota pra caramba. E ela tem uns ovos azuis, eu coloquei com galo, também fazer uma cruz aí, para ver se saem uns garnizézinhos frisados de ovos azuis. Ela está quase botando. Vamos esperar, essa está botando já, botou um ovo, vai vir coisa boa por aí, beleza? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. O meu galinho Nagasaki Frisado Moldley, e até o próximo vídeo, beleza? Beleza.